Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um review, tá? Review dessa fraldinha aqui, a roupinha da Huggies, tá? Eu já usei essa fralda, eu tenho resenha dela, só que das três fraldas calças que eu já usei da Heloísa, que é a dessa daqui, só que era antiga, um modelo antigo, da Mami Poco, fralda calça, veste fácil, sei lá como é que fala. E da Pants, da Pampers, tá? Então eu vim fazer o review dela separado hoje, a Huggies, fralda roupinha, tá? Essa daqui vende 18 unidades e fala que protege até 12 horas, tá? Vem dizendo que a cintura dela é elástica, 360 graus, veste como roupinha, ela protege até 12 horas, formato super anatômico e camada externa, toque, tipo de algodão. Disponível no tamanho M, P e G, M de 7 a 12, M, G e X e G, gente, perdão. M vai de 7 a 12, o G de 9 a 14 e o X e G de 15 a 17 quilos, isso. Não, de 12 a 17 quilos, perdão. Então a fralda roupinha é essa e vem falando aqui a forma de você usar, né? Você veste como calcinha ou cuequinha. Se o neném fizer cocô ou xixi, você rasga a lateral dela e descarta dessa forma, ó. Tá? A fraldinha é essa daqui. Ela vem em outras estampas, só que eu só guardei essa fraldinha mesmo pra resenhar a fralda, tá? Tem a Mônica e o Cebolinha nessa daqui. O que que eu achei? Eu achei que ela deu um... Ela é um pouquinho mais macia que a antiga, só que ela ainda continua grossa, tá? Eu acho ela bem grossinha. O elástico dela é 360. Antigamente ele tinha uma costura aqui, ó. Por dentro eles tiraram a costura. Esse foi um ponto positivo da fralda, tá? Aqui dentro ela é assim, ó. Ela tem elástico aqui, ó. Não gostei disso, tá? E tem atrás também. É a mesma coisa, ó. Além de ter o elástico aqui, ó. Ela tem esse elástico aqui. Não gostei porque parece que dá a sensação que tá pegando no neném e tá... Tá atrapalhando o neném. Tá pegando e marcando. O gel dela é azul, ó. Tá? Tem uma boa absorção. Desculpa os barulhos de moto, gente. Ela tem uma boa absorção. O descarte dela é assim, ó. Tá? Você vai indo e descartando. Só que eu não vou mexer nisso daqui que eu ainda vou usar essa fralda. Que eu não vou jogar a fralda no lixo, né? A cintura dela estica bem até, ó. Aqui a barreirinha dela é bem alta. A barreira dela, ó. É bem alta. E o elástico da cintura já é baixo, tá? Meu ponto de vista. Eu não gostei dessa costura aqui de dentro, tá? Eu acho que essa costura que eles colocaram aqui dentro pega no bebê. Ela ainda marca a Heloísa, tá? Ela tá um pouco mais macia, mas ela ainda marca a Heloísa. A absorção dela, ok. Outra coisa que eu não gosto. As costas dela, eu acho ela muito pequenininha, ó. Eu acho que a Hugs podia aumentar essa parte aqui das costas, ó. Aumentar um pouquinho mais. Só que a parte da frente tá ok. Só as partes das costas, que eu não gosto. Parece que a nenê tá com aquelas fraldas de samurai, sabe? E é essa a resenha, gente. É uma fraldinha boa, absorve bem. Tem os seus pontos negativos. Ela é boa pra usar de dia e à noite. Eu não testei, mas creio que deve ser boa à noite também. Mas como eu não acho que ela seja uma fralda muito confortável, eu não deixo à noite. Porque a noite Heloísa fica 12 horas com a fralda, né? E é isso, gente. Volto a comprar, se tiver um preço bom. Se não tiver, eu só prefiro usar outras, né? É esse o vídeo. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal e ativa as notificações de vídeo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!